Quatro pré-candidatos à Prefeitura de São Luís já estão aí, anunciados para a disputa eleitoral de outubro. Teve troca-troca partidário, como sempre. O prefeito Eduardo Braide, eleito em 2020 pelo Podemos, vai tentar a reeleição pelo PSD. Duarte Júnior, que chegou ao segundo turno contra Braide pelos republicanos, se elegeu deputado federal pelo PSB. Partido pelo qual é pré-candidato sob as bênçãos do Palácio dos Leões. O deputado estadual Wellington do Curso, que foi eleito em 2022 pelo PSC, vai de partido novo. E tem o Fábio Câmara, do PDT, suplente de deputado federal, que não trocou de legenda. Outros nomes certamente surgirão. Não se deve descartar candidaturas de partidos mais à esquerda, tipo o PSTU e PCO. E pode ser que o Palácio dos Leões lance algum laranja para bater esteira em favor do candidato oficial. Questão que ainda está sendo discutida. Eleger um prefeito ou vereador custa dinheiro. Muito dinheiro. No caso da eleição para prefeito, na casa dos milhões de reais. Dezenas de milhões de reais. Por isso a renovação no pessoal que concorre é zero. São sempre as mesmas caras. E o que manda mesmo é a força da grana, que ergue e destrói coisas belas, como cantarulou o poeta. O bicho pega porque isso tudo tem a ver com o eleitor de saco cheio, desiludido da política. E muitas vezes querendo levar uma vantagem qualquer em cima dos candidatos. A justiça eleitoral e o Congresso Nacional até promoveram algumas reformas para baratear as campanhas. Talvez a mais ousada tenha sido o fim do financiamento empresarial. Apesar de bem intencionada, a medida não conseguiu frear os tentáculos do poderio econômico. O Caixa 2 ainda existe. Fora a famigerada compra de votos. O problema está longe de ser resolvido. Pois os grandes partidos políticos, aparentemente satisfeitos com o bilionário fundo eleitoral, poucos se preocupam com o diálogo social permanente. O mecanismo de representação política continua focado em personalidades e não em bandeiras ou programas que tenham a ver com as necessidades e anseios do povo. Sigamos em frente com força e fé.